Olá pessoal, tudo bom com vocês? Não me repara não que tô botando o cabelo secar Tô tirando o cabelo pra secar Ai gente, eu vim falar sobre a introdução alimentar do Guilherme Ele teve consulta, a consulta de 4 meses Pra quem não sabe, meu bebê Guilherme, ele tem 5 meses agora, fez já 4 E ele tem refluxo, então ele faz tratamento pra refluxo O que ele faz no tratamento? Ele usa o leite NAN, A-R E ele usa um remedinho chamado Domped Ele toma de 8 em 8 horas E aí o médico, na consulta de 4 meses Ele foi com 4 meses e 1 semana Passou a introdução alimentar Onde ele começou a comer papinha de banana Eu vou mostrar pra vocês as instruções direitinho Como é que o médico me mandou Pra vocês verem como é que tá funcionando Eu vou mostrar também pra vocês ele comendo a primeira vez Agora ele já tá com 5 meses Mas na primeira vez que ele comeu eu gravei pra vocês Deixei guardado aqui, eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Olha gente, o médico me deu instruções Mas assim, aqui tem outras instruções Pra quando o bebê estiver com 5, 6, 7, 10 meses Mas eu só vou seguir Se o médico falar agora, pode seguir Igual ele tá com 5 meses agora Eu não vou começar a fazer de 5 meses aqui Que por exemplo, vai começar a dar sopinha de legumes Não vou começar Daqui a uns dias ele tem consulta Aí o médico me fala se é pra fazer ou não Mas no momento ele tá aqui Na papa de banana E aí tem as instruções Se você quiser, pausa aí pra você ler Se você não quiser também eu vou ler de todo jeito Assim, vou fazer tipo um resumão É banana prata, bem madura Aqui tá escrito que a banana Já tem que tá com manchas pretas na casca Aí a gente tira a casca, né? Tira todos os fiapinhos Corta uma ponta, corta outra Eu vou mostrar o vídeo direitinho também Como é que eu faço pra vocês Mas assim, ele tá comendo uma banana Agora ele já começou a acrescentar farinha Eu já comecei a acrescentar farinha de aveia Na papinha E aos poucos a gente tá aumentando a quantidade Agora eu vou colocar aí pra vocês Como é que eu faço essa papinha Eu vou botar o vídeozinho também Dele se alimentando a primeira vez Depois eu volto pra conversar com vocês Das primeiras impressões que eu tive Ó, primeiro descasca a banana E tira as pontas de um lado e do outro Eu divido em 4 assim Que eu acho mais fácil Porque eu tenho que tirar sem sementes do meio Depois de tirar o meio da banana Não sobra tanta banana Mas não pode ficar sem nenhuma Daquela sementinha pretinha Aí agora eu pego a massa bem, bem, bem amassada Nessa hora da papinha Você faz também uma mamadeira Que o médico falou pra completar com mamadeira Que ele vai comer tudo Normalmente ele come tudo E aí depois ele completa A estampa com mamadeira Ó, depois que tá bem amassadinha assim Tem que botar um pouco de leite Porque ela vai ficar bem... Molinha Aí do próprio leite que eu fiz Eu vou botar um pouco E vou misturar Ela vai ficar bem molinha assim, ó E aí já pode dar pra ele Assim que ele acabar de comer Dá a mamadeira A mamãe trouxe pra você Olha o que a mamãe trouxe pra mim Papá, olha Que lindo esse papá Vamos ver se você gosta Abocão Abocão Que estranho, mamãe Gostou? Você não vai vir ver ele comendo A primeira vez, não? Vamos comer Vamos comer Hum, misturando, é? Hum, gostoso O que é isso, mamãe? Hum, que puder macia, não Por isso que é bom colher toda de silicone Que não machuca Se ele pegar É, o que é o que você falou Da farmácia Não era assim Era só a ponta Se ele pegasse Tocasse a tua mão Vem na boca Ele ia machucar Nossa, que menino Gulosinho Tá comendo Tá líquido isso Mas é assim É que tem 50ml de leite Nossa, ele tá comendo mesmo Ai Que desespero Que desespero, mamãe Eu tô caindo Enche a boca do galuto Jesus Não, esse é o que você me sentar lá Enche a boca, colher Deixa a mão de pouquinho Ó, o tanto tá É, é Engulha com leve Viu, ficou mais de boa Agora a colher é mais cheia Né, filho? O negócio é a colher cheia Igual o papai quando quando Enche logo a colher Vai embora Você apagou o melo E hoje, não tem lá no consultório? Eu fui pegar água Dei água no copo Ele bebeu direitinho Igual o que ele bebeu no copinho Uhum Pera no filho Muito devagar, né, homem? Ah Que bagunça Que lindo Tem que devagar Será que você vai comer desse pratinho? É só uma Acho que é só umas Três colheres de sopa Que é por comer Olha, gente Gente, quanto sobrou do pratinho Que ele tantão que tinha Acho que ele comeu as duas vezes Essa quantidade aí Agora ele tá mamando no peito Vamos ver Tô até com medo de passar mal Tudo que comeu Então, gente O Guilherme tinha assim Refluxo Exageradamente Era muito Ele gofava em quantidades assim Que era Um vômito Porque ele já mamava E já botava Mamava E botava pra fora E isso deixava ele muito irritado Durante o dia Então tinha hora que a gente sentia Que ele ficava Hum, hum Parece que tava sentindo azia Tadinho Era muito difícil Pra ele Sabe? Pra mim também Como mãe De ficar, né Vendo que o bebê Tá sofrendo Sabe? E aí Desde que ele começou Comer a papinha Como vocês viram aí No primeiro dia Já raspou o prato Acho que só teve um dia Que ele só comeu Umas duas colherzinhas E não quis mais Aí preferiu uma madeira Só um dia Desse tempo todo Já vai fazer dois meses Já vai fazer dois meses Já vai fazer um mês Que ele come a papinha Ele já tá comendo Na verdade Há três semanas Porque daqui a um Daqui a uns cinco dias Ele faz Cinco meses e uma semana Aí dá um mês certinho Então tá Há vinte e cinco dias Comendo a papinha Todo dia Direitinho Come bem, tá? Depois toma uma madeirinha O médico falou que a ideia É ir aumentando a quantidade Da papinha Pra ele Não precisar completar Com a mamadeira Sabe? Então a gente tá fazendo isso E o refluxo melhorou De uma forma Incrível Melhorou muito Claro, ainda tem raros dias Que ele Que ele ainda gofa Mas é bem menos É igual quando o médico Assim que começou O tratamento do refluxo Só trocou o leite E colocou esse remedinho Deu uma melhorada Mas ainda gofava muito Agora quando começou a papinha O gofo diminuiu muito Diminuiu muito A irritação Que ele ficava durante o dia O mal estar Diminuiu muito Eu tenho certeza Que esse mês Assim o médico Já deve passar Essa sopinha Aí o médico Deve passar sim Conforme tá a orientação Aqui Com cinco meses Ele vai tomar A bananinha No momento Ele toma Ele come a papinha Uma e pouca da tarde Que é como se fosse O horário do almoço Aí quando Agora quando trocar Ele vai comer essa papinha Ele vai ter esse horário De comer a papinha E vai ter o horário Da sopa de legumes Então assim Quanto mais pesada A comida Mais ela fica no estômago É tipo isso Sabe que Quando ele come A banana Ele não gofa Porque aquilo é É mais pesado Por mais que Você já tem que fazer Molinho É mais É mais firme Do que o leite Então tem sido muito bom Vim falar com vocês isso Tô muito feliz Eu não imaginava Que ele fosse começar A introdução alimentar Tão cedo Inclusive Mesmo o médico passando Eu ainda fui na internet Caçar Porque eu sou assim Eu vou caçar na internet Eu não sigo orientação De cara De nada da internet Então por exemplo Ah o médico falou Eu vou na internet Acredito na internet Não é isso Entendam bem É como se eu fosse Buscar uma segunda opinião Então o médico fala Ah Eu vou lá na internet Pesquisar A internet tá falando tudo Menos o A O que que eu faço? Vou numa Não vou num segundo médico Não faço aqui Nem aqui Porque inclusive Isso já me salvou De fazer algumas coisas Que não eram recomendadas Agora eu não tô lembrando Mas eu acho que Eu já até gravei Aqui no canal Alguma coisa que aconteceu Que o médico Mandou fazer tal coisa Eu achei estranho Fui pesquisar Quando eu fui perguntar No meu outro médico O outro médico falou Que tem nada a ver Com o que o primeiro médico falou Então é assim Bula de remédio Tudo O médico pode passar o remédio Que eu não confio Eu pego a bula E leio Seja pra mim Seja pras crianças Eu sou assim Tudo tem que ver Vai que o médico Um dia passa um troço errado A gente vai É, acontece Acontece muito Então é isso gente Esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês Tá? Não muito longo Pra vocês verem Como é que foi gostosinho O Guilherme comendo E come bem Bichinho come Engraçado que todo dia Depois dele comer A papinha Ele faz o número 2 Certinho Certinho Come a papinha Já vai Tomar uma madeira E na maioria das vezes é assim Ele come a papinha Aí vai mamar uma madeira Aí ele nem termina a mamadeira Já faz Aí eu paro Que eu tô fazendo Limpo ele E vou e termino de dar a mamadeira Quase todo dia Gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até a próxima